O que é a Igreja Cristã? Muitas vezes pessoas, por essa observação e diante da evidência, da eloquência de um testemunho bonito, acabam tornando-se parte da Igreja Cristã, acabam conhecendo a mensagem de Jesus, recebem essa mensagem, têm a vida transformada por essa mensagem. Mas, se de um lado a observação da qualidade de vida e a constatação de um testemunho bonito funciona como um fator de atração, não é difícil concluir que quando este observador ou estes observadores também veem um mau testemunho, uma vida que destoa daquilo que é o ensino de Jesus, isso também funciona como algo que repele, que afasta aqueles que porventura possam se interessar pela mensagem cristã. Precisamos lembrar que comunidades cristãs são comunidades de adesão voluntária. Ou seja, aqueles que pertencem a uma igreja cristã, nela se inscreveram, dela decidiram participar, não por nenhum tipo de coerção, não por nenhum tipo de obrigação, mas tão somente pelo desejo de viver a partir do ensino de Jesus, de buscar o aperfeiçoamento daquilo que Jesus tem ensinado e daquilo que deve ser o ideal de vida. Se não houver nenhuma distorção, nenhuma distorção do ponto de vista pessoal, nenhuma coerção, essa será a razão, seja uma convicção pessoal que existe na comunidade cristã, que existe no culto cristão, que existe na reunião dos cristãos, alguma coisa positiva para a minha vida que faz com que a minha vida ou esse estilo de vida seja um estilo de vida desejável. Entretanto, quando nós olhamos para as igrejas cristãs, para a experiência das igrejas cristãs, infelizmente, encontramos, não em pequena quantidade, inúmeros casos de mau testemunho, de testemunho que funciona como um elemento de afastamento das pessoas da fé cristã. Timóteo Keller, um dos teólogos mais lúcidos da atualidade, ele fez uma observação que explica essa incoerência, ou seja, porque tantas pessoas que congregam nas igrejas, que estão arroladas como membros das igrejas, parecem, muitas vezes, menos equilibradas, menos sensatas e até com um testemunho de vida menos bonito do que de pessoas que não pertencem, quando comparadas com pessoas que, muitas vezes, não pertencem a nenhuma igreja cristã. Ou seja, dito de um outro modo, às vezes nós encontramos uma vida com mais qualidade, uma vida que pode funcionar como um exemplo melhor naqueles que estão fora da igreja cristã do que naqueles que estão dentro da igreja cristã. Isso se revela um tanto quanto incômodo para os cristãos. Esse pastor e teólogo observa, entretanto, que o que explica isso seria o seguinte, equilíbrio pessoal, segurança pessoal, assertividade, ausência de milindres, de carências, de complicações na vida, tem mais a ver com o resultado de uma criação familiar estável, ou seja, de uma boa educação que transmite segurança, que transmite determinadas habilidades sociais para o dia a dia, do que propriamente a conversão ou a experiência do novo nascimento, como a palavra de Deus nos apresenta. Alguns anos atrás eu vi num acampamento um jovem que ostentava uma camiseta com uma série de letras que de algum modo explica isso que eu estou mencionando para vocês. As letras estão ali na projeção, você pode vê-las. Parecia, quando eu vi a camiseta, tive a sensação de estar no exame do oftalmologista, quando aparece aquela sequência de letras que você precisa acertar. Mas em tamanho menor estava escrito, pode ir na página, em tamanho menor, no slide seguinte, nós temos decifrada essa quantidade de letras. Era a seguinte mensagem, por favor, tenha paciência, Deus ainda não terminou sua obra em mim. Todas essas iniciais significam exatamente isso, por favor, tenha paciência, Deus ainda não terminou sua obra em mim. A obra transformadora que Deus está realizando em cada um de nós, ela é feita por meio do Espírito Santo. Ela é feita pela atuação do Espírito Santo na vida do cristão. O próprio Deus habitando e agindo na vida do cristão. Como isso ocorre? Em pelo menos três etapas. Primeiro, o Espírito Santo atua na nossa vida, produzindo arrependimento, para que entreguemos a nossa vida a Cristo. Segundo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E terceiro, o Espírito Santo sela o nosso coração. A obra da salvação está sendo realizada, então, na nossa vida. Muitos se perguntam ou perguntam para cristãos, você tem o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que, do ponto de vista bíblico, não deveria ser feita a um cristão. A resposta se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 9, está na projeção. E assim diz Paulo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você pertence a Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, você tem o Espírito Santo habitando em você. Você foi selado com o Espírito Santo. Não existem duas categorias cristãos que tem o Espírito Santo e cristãos que não tem o Espírito Santo. Uma segunda pergunta, entretanto, é cabível. E seria o seguinte, o Espírito Santo tem você? Ou seja, quanto da sua vida está submetida ao Espírito Santo? Existem áreas na sua vida nas quais o Espírito Santo não atua? Áreas que você não permite a atuação do Espírito Santo? Essas são as perguntas que nós devemos fazer. Você e o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, toca diretamente nessa questão. A obra que o Espírito Santo realiza naqueles que são salvos. A obra santificadora, a obra que se segue a justificação que está presente, a regeneração da vida de cada cristão. O fruto do Espírito é o processo de tornar-se mais parecido com Jesus. O fruto do Espírito é a obra que o Espírito produz na vida do cristão, no caráter do cristão, para que a beleza de Cristo, como cantamos há pouco, seja vista cada vez mais naqueles que se tornaram, naqueles que são cristãos, são seguidores de Cristo. Essa é a boa notícia para nós, ou seja, nós estamos sendo transformados. Deus está trabalhando na nossa vida e moldando a pessoa de Jesus em cada um de nós. Nós podemos semear para o Espírito, podemos colher o fruto do Espírito na nossa vida, esse fruto que está sendo produzido por Deus. O que é esse fruto do Espírito? Nós lemos, agora há pouco, o texto está na projeção, amor, alegria, paz, longanimidade, que significa uma grande paciência, benignidade, que traduzido na nossa linguagem é a ternura, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Preste atenção que o texto de Gálatas, ele fala do fruto, isso nos é dito no singular, isso aponta para uma harmonia, nós não podemos escolher entre um aspecto ou outro, não podemos escolher, por exemplo, o amor em detrimento do domínio próprio, não podemos escolher a paciência sem a ternura, o fruto sugere um equilíbrio, ou seja, uma beleza que deve haver na vida do cristão. Três coisas sobre o fruto do Espírito que eu gostaria de deixar com você em caráter ainda introdutório dessa série de mensagens. A primeira é o destaque que todos nós devemos ter em mente sobre a origem do fruto. A origem é sobrenatural, não se trata de uma produção humana, não se trata apenas de uma questão de conduta, não se trata apenas de algo que nós produzimos por uma determinação humana, não. É a doação do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo, é uma ação que tem origem sobrenatural, que tem origem em Deus. Por natureza nós somos egoístas, por natureza nós ofendemos a Deus, por natureza nós estamos preocupados somente com o nosso interesse, mas Deus põe o Espírito dEle em nós e Ele muda essa programação original para que nós sigamos aquela programação anterior. Essa programação da natureza humana é substituída pela natureza divina, pela presença do Espírito em nós e isso se dá por meio do novo nascimento, por meio da regeneração. É uma obra divina, é uma doação divina, é Deus quem planta em nós o Seu Espírito. Nós já mencionamos que no ato da conversão nós recebemos o Espírito divino, ou seja, a semente de Deus, a semente do Espírito por meio da palavra foi semeada em nós de modo sobrenatural. John Stott, nós temos uma classe que tem estudado a obra de John Stott e N.T. Wright, se você não participa, nós recomendamos, é um teólogo brilhante que ofereceu uma grande contribuição para a vida da igreja cristã. E ele faz uma observação sobre a atuação do Espírito Santo na vida do cristão importantíssima. Ele assim diz, a verdadeira prova de uma atuação profunda do Espírito de Deus em algum ser humano não são as suas experiências subjetivas e emocionais, que podem existir e muitas vezes existem. Nem sinais espetaculares, mas qualidades morais como Cristo as teve. Creio que um cristão que alega ter tido experiências grandiosas, mas não tem amor, não tem alegria, não tem paz, domínio próprio, vai causar em todos nós a impressão de que algo está errado com as suas alegações. Um outro cristão, que sejam quais forem suas experiências e dons, trazem seu caráter, o aroma suave do Senhor, do Senhor Jesus, certamente será preferido para a companhia. Isto porque vemos nele uma marca da graça de Deus e um templo do Espírito Santo. É essa nova vida que é evidenciada por meio do fruto do Espírito. Em segundo lugar, o crescimento, a origem é sobrenatural, mas o crescimento é natural. O que é que nós queremos destacar com isso? Nós não podemos, de nós mesmos ou por nós mesmos, obtermos o Espírito. Mas uma vez que o Espírito nos foi doado por Deus, nós podemos cultivá-lo, nós podemos cooperar com a ação do Espírito Santo e devemos cooperar com a ação do Espírito Santo na nossa vida para que o crescimento se dê e isso se dá de uma forma natural. Nós podemos, segundo Paulo, nessa carta aos galtas, semear na carne ou podemos semear no Espírito. Se semearmos na carne, colheremos os frutos da carne. Se semearmos no Espírito, colheremos o fruto do Espírito. Por semear, Paulo entende todo o padrão. Padrão de pensamentos, atitudes e hábitos que nós vamos cultivando e que funcionam na nossa vida de um modo natural, que funcionam por meio da disciplina, funcionam por meio da dedicação. Neste sentido, o fruto do Espírito, propriamente dito do ponto de vista bíblico, é uma série de hábitos, de costumes, de rotinas que nós estabelecemos na nossa vida, de ações, de reações que estão ligadas ao amor, à alegria, à paz, à paciência, à bondade, à fidelidade, à mansidão e ao domínio próprio. Ou seja, todas essas características são disposições que devem ser cultivadas, que devem ser animadas na vida do cristão. Os hábitos têm uma importância suprema na vida de santidade, para o desenvolvimento da santidade. É importante que você lembre que o Espírito Santo, ele atua através de meios, nós chamamos na teologia cristã de meios da graça, ou seja, verdade bíblica, a exposição da verdade bíblica, como fazemos nos cultos e nas aulas, a oração, a comunhão, a adoração, a participação na ceia do Senhor, como faremos a seguir. Ou seja, por meio destes recursos, somados à nossa subjetividade, que significa o pensamento, a capacidade de se questionar, a capacidade de ouvir conselhos, de examinar esses conselhos, de pesá-los à luz das informações bíblicas, tudo isso faz com que o Espírito Santo haja na nossa vida e produz, então, o fruto que agrada a Deus e que glorifica a Deus. Nós não precisamos escolher entre experiências emocionais e os meios regulares da graça de Deus. Deus atua na nossa vida de forma harmoniosa, fazendo com que o Espírito possa produzir esse fruto. E, por fim, o amadurecimento do fruto é gradual. Veja comigo, Marcos, capítulo 4, versículo 28, o texto está na projeção. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. O amadurecimento de qualquer fruto é gradual, ou seja, ele leva um tempo. Portanto, cuidado com o charlatanismo que promete experiências que farão de você um supercrente depois deste ou daquele culto, desta ou daquela experiência. O Espírito Santo, ele age de modo criterioso, de modo sábio, de modo ponderado na nossa vida, ele não queima etapas. Um caráter é produto de uma vida inteira, é produto de amadurecimento e, portanto, de experiências à luz da palavra de Deus com a orientação do Espírito Santo. Na vida cristã, há um ditado, há um ditado, aliás, que se aplica à vida em geral e que é verdadeiro quando aplicado à vida cristã. Que ditado é esse? Mais importante que a velocidade é estar na direção correta. É estar na direção correta, na direção da vontade de Deus. Termino. Jesus disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim. Produzir o fruto do Espírito é tornar-se mais parecido com Jesus. É ter mais da pessoa de Jesus na sua vida. É tornar-se mais semelhante ao mestre. Stanley Jones, notável missionário cristão na Índia, ele escrevendo sobre a personalidade de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, ele fez as seguintes observações. Ele dizia que Jesus foi a pessoa de caráter mais equilibrado que já pisou sobre a terra, que já andou neste mundo. Jesus diz ele, era a infinita santidade combinada com a infinita e a mais perfeita sanidade, a mais perfeita lucidez, a mais perfeita clareza de pensamento, de raciocínio. Se o fruto do Espírito, se o fruto do Espírito for desenvolvido na sua vida, na minha vida, o resultado é que ficaremos cada vez mais parecidos com Jesus. E parecidos nessas duas características, na sua santidade e na sua sanidade, no seu caráter são. Que Deus o abençoe com mais e mais da beleza de Cristo na sua vida. Amém.